Olá família CF, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo e será sempre muito bem-vindo aqui ao canal. Quero agradecer sempre a todos vocês aí, que sempre já nos acompanham e está sempre prestigiando o meu trabalho aqui. E se você é novo no canal, eu já quero deixar aqui o meu convite, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Valdecir e esse é o seu canal CF Criadores de Canários do Brasil. Pessoal, muito obrigado pela tua presença. Se você gostar do nosso trabalho, gostar do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e também deixar aquele like que ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá bom? Beleza? Pessoal, resolvi colocar os canários hoje para tomar um pouco de sol. Claro que vocês estão vendo ali que está um pouco no sol e um pouco na sombra, né? Porque eu não posso... Se eles quiserem, eles ficam no sol por conta própria, né? Então, eu tenho essa oportunidade. Aqui as gaiolas não estão no sol, né? Só estão aqui na claridade e, pessoal, lá eu coloquei água para eles tomarem banho e aqui nas gaiolas dá muito trabalho, pessoal. Se for colocar aí, são 15 gaiolas lá dentro e mais 6 gaiolas aqui fora. Então, dá muito trabalho ficar apoiando. Então, aqui nas gaiolas eu vou usar o vinagre e maçã orgânico, mesma coisa, tá? Só que eu vou estar usando o aspersor. A dica para vocês, pessoal, quando você for usar o aspersor e tiver água pura, não tem problema aplicar direto no canário, sabe? Mas, se tiver vinagre e maçã, não aplica diretamente no pássaro. Você vai aplicar na parte de cima, sempre de cima para baixo, tá vendo aqui, ó? Aqui está o aspersor e você vai estar aplicando sempre a água caindo de cima para baixo. Opa, deixa eu regular o bico aqui que eu já dei uma esguichada, lá dentro de casa. Vamos lá, então, pessoal. Aqui é ao vivo e a cores, né? Então, você vai estar fazendo isso aqui, ó. Que nem uma chuva, tá vendo? Ó, a dica para vocês é assim que eu faço, tá? Então, se vocês fazem diferente e dá certo também, maravilha, né? Olha aí. E por que o vinagre de maçã é bom? É, pessoal, tem várias dicas do vinagre de maçã e tem um vídeo completo aqui no canal falando por que eu uso o vinagre de maçã e não somente eu, mas a maioria dos criadores de canários aí usam o vinagre de maçã. Eu quero deixar aqui no card principal, se você não assistiu esse vídeo ainda, você vai poder ter essa oportunidade de estar assistindo e você vai ver quanto que é maravilhoso aí o vinagre de maçã. Bom, terminada aqui as gaiolas, já de banho nos canários, a gente vai lá para dentro para dar banho nas gaiolas criadeira. Pois bem, pessoal, depois de dar o banho em tudo aqui, a gente vai mostrar, porque eu confesso para vocês que é um dos momentos que eu mais gosto da canaricultura é ver eles aqui no sol, né? Alguns já tomaram banho, vocês vão ver que coisa mais linda. Pessoal, dá uma olhada aqui, os vermelhos aqui, ó. Olha como é que eles ficam no sol, tá vendo? Olha lá. Olha só, eles adoram o solzinho. Olha o outro lá. Chega a se abrir tudo no sol. Eita glória, hein? Maravilha, né, pessoal, velho? Olha ali como é que aquele ali fica. Olha que bonitinho. Ixi! Olha aí, galera. Que coisa mais linda. Para quê? Para o sol penetrar na pele dele, que ele sabe que é bom, né? Ei, maravilha. Olha o outro lá também. Olha o outro ali também. E, olha lá. Olha aí como é que ele se incha tudo, tá vendo? É para o sol penetrar na pele dele, ó. Olha que coisa linda, galera. Ixi! Que boniteza do papai. Olha o outro aqui também. Olha ali, ó. Ó, chega a virar o pescocinho. Não, dá uma olhada nisso, pessoal. Que coisinha mais linda. Olha só. Tá vendo? Ih, vai dormir no sol aí. Vai dormir no sol. Que coisa mais linda, né, pessoal? Né? Quem não entende, acha que está passando mal, né, Laura? Rapaz, é nada. Eles gostam tanto do sol que chega a dormir, fica em êxtase. Ali, ó. Pessoal, aqui, ó. Uma das fêmeas. Olha que fêmea amarela ouro, pessoal. Essa fêmea me deu um monte de filhote no ano passado. Tá vendo? Ih, tá separado com as canaras branquinhas aqui, né? Né? Olha a filhotada aqui, pessoal. Coisa mais linda. Ixi! Que coisa linda! Olha lá no sol. Vinagre e maçã na água, pessoal, né? Coloquei duas colheres cheias aí de sopa num litro de água, tá? Fiz bem forte mesmo. Olha lá como é que ele fica lá na tela, ó. Olha lá. Chega a grudar na tela lá pra ficar por causa do sol. Então, maravilha, né? Tem que ter umas matrizes daqui, pessoal. Vai dar umas matrizes, coisa mais linda daqui, ó. Olha só. O que, filha? Você gostou da água? Papai colocou água pra você, é? Olha o converseiro dela. Olha lá. Eita glória, hein? Olha só. Parece que tem pouca água aí, pessoal, porque já tomaram banho. E estão voltando a tomar banho de novo. Olha que coisa, maravilha. Papai? Quem gosta de água aí? Olha só. Vocês estão na praia, é? 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 Vocês estão na praia, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? Tá vendo? Se fosse... Se eu participasse de... Vamos supor, se eu tivesse canário vermelho aqui, pessoal. E participasse de exposição, não é interessante você deixar de colocar canário pigmentado no sol, tá? Porque ele acaba aí tirando... Deixando a pena mais opaca. Tira o brilho. E você sabe que quem participa de exposição, qualquer diferença... Qualquer detalhe faz a diferença, né? Olha aí. Canário comendo. Maravilha, né? Deixa eu empurrar um pouquinho pra lá. Aí, ó. Vai pegar mais sombra lá no cantinho. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Um pouco de sol e um pouco de sombra, né? Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Pessoal, já deixa o teu like se você gostou do vídeo. Compartilha com os teus amigos. É isso aí. Segunda-feira, limpar, organizar e dar banho nos canários. Deixando-feira. Legenda Adriana Zanotto